Olá a todos, hoje a colecionar vai-vos apresentar um pop da Funko, da Lord of the Rings, do East King on Felbeast, é um pop magnífico, um ride fantástico, que na nossa opinião tem que estar exposto, porque é simplesmente lindo, vejam só este magnífico exemplar. Está fantástico, e que tal, vamos lá encontrar o Frodo Baggins e os seus amigos, a Irmandade do Anel. Quem o viu, se o viste, não te esqueças, diz a colecionar. Agora vamos tentar tirar aqui o Nazgul, do pop, do seu dragão, fabuloso, linda figura. Vamos mostrar os pormenores deste fantástico pop. Isto é um pop que tem de estar na exposição, os pormenores são tão fantásticos, tão detalhados, a Funko esmerou-se mesmo, neste Funko pop. Agora o nosso dragão. Agora o nosso dragão. É magnífico. É magnífico. Os pormenores dele. Grande pop para uma grande série. Este filme do Lord of the Rings é fantástico. E mais uma vez, o mal não venceu. Voltaremos em breve com mais produtos na Loja Colecionar. Até breve. Se inscreva no canal e no canal. It findet нас aos pormenores que tem de ter as Mata Bões. Ap shootings na Mount Mahовиваем in a Streetcar. Marcos tem de as Mata Bões earam-se sem dinamor. Então, para um canal de